Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje a dica vai ser de um macarrão com almôndega para o dia dos pais, que é maravilhoso. Quer aprender? Quero. Então vamos lá. Gente, eu vou começar cozinhando a nossa massa. Vou usar um pacote e meio de macarrão parafuso. Já tem sal na água, tá? Vai dar uma mexidinha, vamos deixar cozinhar e vamos preparar as almôndegas. E agora vamos fazer a almôndega. Aqui a gente tem 700 gramas de carne moída. Pede para moer duas vezes, viu gente? Uma linguiça calabresa triturada. Cebola, alho e pimenta de cheiro trituradinha. Vou colocar uma parte aqui. Temperinhos a gosto. Aqui tem chimichurri, vinagrete, sal, orégano e colorau. E agora a gente vai misturar tudo muito bem, para ficar tudo bem agregado, entendeu? Vamos fazer as bolinhas agora, depois de bem compactado. Aí vocês vão escolher o tamanho que vocês querem, tá? De almôndega. E aí, faz a bolinha. Peraí, deixa eu ajeitar a câmera, gente, que eu não tô mostrando. Aí. Ó, fez a bolinha bem bonitinha. Aí nós vamos colocar numa assadeira aqui do lado. Depois eu vou mostrar tudo para vocês, tá? E agora é só fazer todas elas. Essa louva minha tá meio arroz, muito grande. Olha as nossas bolinhas, gente, que bonitinha. Agora eu já vou levar no forno, que já está pré-aquecido, a 250 graus, tá bom? Vamos deixar ela lá por meia horinha. E aí vamos fazer os molhos. Vamos fazer um molho aqui vermelho, tá? Vamos colocar azeite. Vamos pôr cebola, alho e pimenta de cheiro aqui, todo trituradinho. Vamos refogar. Vou colocar uma bandejinha aqui de tomatinho cereja. Vou pôr azeitonas aqui. Tem quantos gramas aqui, Bia? 130 gramas. 130 gramas de azeitona deliciosa. Temperos a gosto. Sal, chimichurri, tempero vinagrete e orégano. E também coloquei aqui manjericão desidratado. Temperinho todo desidratado. Se você tiver fresco, melhor ainda, viu, gente? São temperos naturais, né, gente? A gente não gosta de usar com esses indústrias de água, mas se você gosta, não é nada. É, a gente usava também bastante aí. Vocês reclamavam bastante. Agora, eu não uso mais. Agora, se eu for fazer uma coxinha, eu vou colocar caldo de galinha, com certeza. A coxinha vai caldo de galinha. Tem jeito. Tem que ficar gostosa. Ó, deixamos refogar um pouquinho. Vamos colocar molho de tomate. Aqui tem dois sachês de molho de tomate, aqueles prontos já, tá? Olha, gente, as bolinhas assadinhas. Ó, não racha, tá vendo? Não precisa colocar a farinha de roça, a farinha de trigo, ovo, nada. E agora, a gente vai colocar elas todas no molho, tá bom? E deixar cozinhando. Vamos misturar ela, deixar ferver mais um pouquinho, viu? Hum, gente, que delícia. Ó, vamos fazer o molho branco. Aqui tem uns fiozinhos de azeite, pra não queimar a nossa margarina. Vamos colocar duas colheres de sopa generosa. Ou três colheres de sopa, tá bom? Vamos deixar derreter essa margarina aqui. Vamos colocar uma colher de alho, cebola, pimenta de cheiro, pra refogar aqui no nosso molho. Pra dar uma murchadinha, né? Refogamos a cebola e os temperinhos. Ó, vamos colocar três colheres de sopa de farinha de trigo. Vamos deixar dar uma fritadinha aqui nessa farinha. Vamos colocar leite. 500 ml de leite. Vou pôr um salzinho. Um pouquinho sal, viu, gente? Vai provando aí os temperos dos molhos, tá? Pra não passar. Agora eu vou ficar mexendo até engrossar. Olha, já engrossamos o nosso molho. Deixamos cozinhando aqui um minutinho. Vamos colocar creme de leite. Um potinho de creme de leite. Vamos misturar e deixar levantar a fervura. Ó, vamos colocar mais uma caixinha que a gente achou que precisa pra ficar mais gostoso, hein, gente? Olha. Só deixar aquecer agora. E vamos montar nosso macarrão de forno. Delicioso. Hum! Então aqui no nosso refratário vamos colocar o nosso macarrão soltinho, hein, gente? Vocês sabem fazer macarrão soltinho? Se vocês quiserem, a gente ensina a fazer um macarrão bem soltinho. Vamos despejar o nosso molho branco. Parmesãozinho ralado, a gosto. Por isso que vocês têm que tomar cuidado no sal, viu, gente? Porque vai parmesão. Agora vamos dar uma misturada aqui, ó. Vamos vir com o molho vermelho e as amôndegas. Nossa, é um cheiro tão bom, gente. Tá, então. Maravilhoso. E agora, gente, vamos colocar requeijão tipo catupiry. Agora vamos pôr mozzarela aqui em cima. Meu forno já está pré-aquecendo a 180 graus. E vamos pôr parmesão ralado. Vamos levar no forno até dar uma deletida no queijo, dar uma leve gratinada. Olha só, gente. Tamanho família aí pra vocês fazerem aí no dia dos pais, hein? Hã? Ele vai amar. Seu pai merece uma macarronada dessa. Merece muito. Olha aí, gente. O pai de vocês gosta de macarrão e de bolo de abacaxi? A maioria gosta, hein, gente? Comenta aí. Vamos levar pro forno. Pronto, gente. Olha o nosso macarrão de almôndegas. Com almôndegas, né, gente? Com dois molhos em branco e vermelho. Ficou delicioso, ó. Cheiro maravilhoso. Bora provar, gente? Bora, né? Então vamos lá. E agora a Bia vai pegar o macarrãozinho delicioso. Olha, gente. Hum! Fala se seu pai não vai gostar desse delicioso macarrão suculento. Olha só a cremosidade. Que maravilha. Hum! 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 Bora provar? Bora. Então chegou a hora boa, né, gente? Mas antes, não esquece de já deixar aquele joinha pra mim. Se inscrever no canal e também seguir a gente lá nas redes sociais que vai estar aqui abaixo do vídeo, viu? Vamos provar aqui um pedacinho de almôndegas, macarrão. Olha que maravilhante. Hum! Toque. Hum! O que falar pra vocês, gente? Gente, só façam aí. Depois volte aqui pra comentar, porque isso aqui ficou divino. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero vocês no próximo vídeo. Beijo, fiquem com Deus e até lá. Tchau! 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 Tchau, tchau.